Você tá no que, filha? Tá sendo baleada por um monte de berço. Beca! Sai daqui! Não, não! Pelo amor de Deus, não faz isso não! Não, calma! Não, não! Sai daqui, em cima de mim! Não, querida! Sai, sai, sai de mim! Não, não! Não, não! Mãe, amor, mãe! Mãe, socorro! Mãe, socorro! Mãe, socorro! Mãe, socorro! Não! Que dor, é, cara! É você! Ela vai morder seu cabelo, filho! Seu cabelo tá limpo, que eu lavei! Sai, tem de mim! Assim que eu levantar, eu vou... Não bate assim, não, filho! Faz isso não, filha! Bum! Você tá chabundo, seu demente! Você tá chabundo, seu demente! Você tá chabundo, meu demente! Eu vou chutar só por um mundo, seu demente! Ai, ele... Mãe, mordei sua bunda, seu demente! Ai, ele... Ai, ele... Ele chateu em cima... Ai, ele... Ai, ele... Ai, ele... Eu vou pedurada dele! Ai, ele... Ai, ele... Você é burro! Não, não... 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 Não, não... Para de beijar ela! Ai... Não... Não, minha orelha, não! Se eu descer... Se eu descer... Se eu descer... Ai, ele...